A paz do Senhor, irmãos, agora nós vamos fazer um vídeo a respeito do conhecimento. A pessoa que recebe entendimento e chega ao conhecimento, ah, eu conheci tal versículo da Bíblia, a Palavra de Deus, ah, eu conheci, eu tenho esse discernimento, que eu não posso fazer tal coisa. Ele chega ao conhecimento. Quem chega ao conhecimento, entendeu, na cabecinha, entendeu, entendeu que aquilo é pecado, entendeu que aquilo é errado, que não é bom fazer. Essa pessoa que entendeu, que chegou ao conhecimento, ele começa a receber sabedoria de Deus. Então, tem um dom, o dom discernir os espíritos. É muito importante a pessoa buscar o dom discernir os espíritos. A pessoa só pode receber o dom discernir os espíritos quando ela chega ao conhecimento. Quando ela começa a receber um conhecimento de alguma coisa, ah, que aquilo ali não é bom a pessoa usar uma roupa, determinada roupa. Não é bom fazer isso, não é bom fazer aquilo, porque entristece o Espírito Santo. Tem que saber o que é bom para Jesus e o que não é bom, que os olhos do Senhor se entristecem. Porque quando os olhos do Senhor se entristecem, o nosso espírito fica triste também. Nós sentimos uma tristeza. E se nós sentimos a tristeza, é porque não é bom. Agora, quando nós sentimos aquela alegria, aquele regozijo, quando nós sentimos um fogo dentro do nosso coração, um fogo do Espírito Santo, é porque é de Deus. Aí nós chegamos ao pleno conhecimento. E quando nós chegamos ao conhecimento, nós recebemos a sabedoria. Nós podemos só ser sábio quando nós recebemos ao conhecimento de Deus, entendemos, primeiramente nós vamos entender. Depois, nós vamos conhecer, certo? E depois, nós vamos chegar ao sabedoria. E antes de tudo isso aí, antes de ter o conhecimento, antes de ter o entendimento, existe a introdução ao entendimento. Para ver que as coisas de Deus são perfeitas. Você não consegue chegar em uma escada, lá no topo da escada, sem primeiro passar pelo primeiro degrau, sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante. Então, primeiro você deve ser instruído ao entendimento. O que é a instrução do entendimento é essas coisinhas, essas mínimas coisas cerca de doutrina. É roupa assim, é roupa tal coisa, é o corte de cabelo tal, é não pode ter uma tal vaidade isso, não pode ter aquilo, certo? Isso é instrução do entendimento. Vai ver que as coisas são bem organizadas diante de Deus. Então, tem que saber o que é instrução do entendimento, entendimento, conhecimento, aí você chega à sabedoria. É bem nessa ordem. Mas aí você começa a estudar bastante livro de provérbios. Estude bastante provérbios, cantar de Salomão. Começa lá em Salmos, provérbios e eclesiastes. Estuda bem esses três livros, que você vai ter bastante instrução de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Que Deus te abençoe. Amém? Tchau. Tchau.